Espero que o reparador seja tão bom quanto os mortes dizem. Sim. Também espero que sim. Ora saudações netobáticas, sejam então bem-vindos aqui a mais um vídeo de Ratchet & Clank. Uma dimensão à parte. Vamos procurar o reparador, que pelos vídeos se repara tudo. A ponta parece estar fora de serviço. Aposto que foi um ataque. Sítios assim costumam ter de se defender de bandidos ou de piratas. Acho que vamos ter que... Fazer aqui uma curva, não é? Nabo. O quarto? Ok. Se eu fosse um reparador, onde é que eu estaria? A reparar coisas, suspeito. Que vixe! Deixa um robôzinho destes. Hum. 에서도 e, se não gostar, não. Ou eu morro? A pena? Estava no armão. O sombra. Estava bem gostado. Estava bem gostando, porque ele foi cozido numicano. O sombra! Needes? ... Tem um personagem novo Temos tido problemas com os piratas, por isso pedimos lhe ajuda, porque enfim ele é grandalhão, mas ao fim de uns dias a destruí-los por completo ele abriu-se Talvez possamos repará-lo Vocês têm arte conseguir endireitá-lo no minuto mal ou não odiá-lo Mas o filme da ele foi destruído no último ataque dos piratas, por isso precisam do impulsionador Ah, e vi um impulsionador nos fotos de posição mais à frente, Sorda Rosa Então, depois disto, tu e o Ratchet vão para a dimensão dos lombazes? É possível, mas o Ratchet ainda não sabe, se calhar receia Espera, receia? Receia porquê? É complicado Hum, bem, olha, se ele não quiser ir... Ah, e vi um impulsionador nos fotos de posição mais à frente, Sorda Rosa É só fazer aqui um recorreitozinho É possível, mas o Ratchet ainda não sabe, se calhar receia que esteja Espera, receia? Receia porquê? Desculpa, um segundo Pira, já está disponível Diz-o-lá-os... O que que se faz? Diz-o-lá-os... Não... Luba da Ruita Ah, 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 ah Pequenos, pés, cruéis Favinhos e focados Eles chegam-te para onde queres que faz Primo, que tem um disparo até para voltar E até ao fim de soltar o teu... Ok 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 Tens os parafusos, amor Mima-te Melhoramentos? Oi, Caminho Esse parece-me muito bem Ok Ok, está feito. Hum, bem, olha, se ele não quiser ir, eu vou? Ok. E aí 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 Ok E aí 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 Um impulsionador vai ajudar-nos a atravessar aquele abismo? É enorme! Sim E o nome também não me agrada Mas temos de encontrar um nos fossos de fundição Coitado! É melhor saltar! Aí vem mais um! Um fossos de fundição é um lugar curioso para um impulsionador Creio que tem a ver com o facto de terem sido todos recolhidos recentemente Algo relacionado com colunas fraturadas? Hmm O vem millions E aí advisory ânsito É E aí E aí E aí Já não adeu ter feito isto E aí vem um saldo Oh céu Este sistema de cabines parece-nos extremamente perigoso Aguenta! Vai levar-nos diretamente aos fossos de fundição Temos que precisamos acabar dentro de um fosso de fundição Ou os piratas? Parece que o destino nos voltou a juntar, ma petite rivete Parece que o destino adora ver-te a levar tareia, Pierre Ah! You! Piratinhas! Ataquem! Oh, não! Os piratas vieram roubar sua carga Não podem levar o impulsionador Aqui seria rotechoso usar-nos a elevação do terreno Cuidei Os escudos! Marujos! Ah, escudos? Parece que temos de ser críticos Não me acertas Ah! Oh! Oh! Professor Harry Ah! 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 O que é isso? Ataca! Orquê for me? Orquê for me? Um... já não há mais vamos lá baixar o impulsionador ok temos o impulsionador agora só temos de atravessar um abismo cheio de piratas e encontrar o preparador as minhas costas é um erro meter em centro de piratas o seu tesouro preparem-se encurralaram-nos está a bloquear os meus tiros sim, não me leve para a puta você não é nova é quase só sucata o que é que eles esperam levar daqui? um planeta de sucata é do melhor para encontrar tesouros escondidos a lomba está a atacar a tripulação não vai me impedir então ela quer ficar apariada com o reparador não vai me impedir não vai me impedir não vai me impedir não vai me impedir ahá que felicidade que pena não vai ser que nós nós temos sido milagres e dos tirados merci por animar para nós sim, sim continua aqui piére sem munições mas as piratas é o que é ok há o tempo que para ajudar a acabar com eles sem munições não vai me impedir Sim. Não! Eu pensei que era por ali. É muito irritante, Terevete! Porque sei sempre de te vestir no caminho! Já pensaste que tu é que te estás a meter no meu caminho? Ha! Deus proteja eu o protagonista desta história! Ali, 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 pessoal! E aí, ali, ali, lá diga seu carroзá! Ai, ali, ali, ali! Olha isso! Você conseguirá! Vai estar! Tem que experimentar outra coisa! Não é que eu peço. Uh oh. 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 Okay. Uh oh. 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 Okay. Uh oh. Uh oh. Uh oh.